Eu tenho um Deus que não vai deixar Essa luta me matar, o desespero me tomar Por mais pressão que seja a situação O controle ainda está... Aonde? Aonde? Eu tenho um Deus que não vai deixar Essa luta me matar, o desespero me tomar Por mais pressão, a situação O controle ainda está... Aonde? Então canta uma, tia, vó, canta O choro do mar Eu tenho um Deus que não vai deixar Eu tenho um Deus que não vai deixar Eu tenho um Deus que não vai deixar O choro do mar Eu tenho um Deus que não vai deixar 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 Ainda, 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 ainda Há que a figueira E não haja E o produto da lindeira Todavia eu me lembrei Todavia eu me lembrei Todavia eu me lembrei Todavia eu me lembrei O choro que eu te... O choro dura uma noite Todavia eu me lembrei Ela me mandou cantar a vai a ser Todavia eu me lembrei O choro dura, o choro dura A dor é sozinha de Deus É o fim, é o fim Canta, 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 canta Tinha a vida, a vida, a vida Que a vida não pode estar Que não há a luz da vida Que o corpo não pode ver a vida Todavia, meu amor Todavia, meu amor Todavia, meu amor Canta, 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 canta Segura A vida, a vida, a vida, a vida Que a vida não pode estar Que não há a luz da vida E o produto Todavia, minha vida, a vida Todavia, minha vida, a vida Todavia, minha vida Todavia, minha vida, a vida Todavia, minha vida, a vida Vem me visitar hoje aqui Eu quero conhecer mais de ti Canta, canta você Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Só quem quer viver algo novo, cante Eu quero viver algo novo Faz meu coração, faz meu coração Fazer de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Diga, vem me visitar hoje aqui Vem me visitar hoje aqui Eu quero conhecer Eu quero conhecer Cante Espírito, Espírito Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Espírito, cante Espírito vem, Espírito vem, Espírito Eu quero viver algo novo Eu quero viver algo novo Eu quero viver algo novo Faz meu coração, faz meu coração Faz meu coração, faz meu coração Fazendo, fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Faz meu coração, faz meu coração Faz meu coração, faz meu coração Fazendo todo medo dizer Faz meu coração, faz meu coração Eu quero viver Canta